e que tu és amoroso e nesta noite de maneira pontual tu traz para nós o entendimento de que tu tens poder para ressuscitar tudo aquilo que religião matou por isso Senhor nós como igreja te agradecemos porque tu tens investido em nós e nós te pedimos continua conosco nós não sabemos caminhar sem ti nós queremos a ti Senhor abençoa cada ofertante cada dizimista abençoa também aqueles que se dão no processo de ressuscitarem em seu entendimento em nome de Jesus amém querido você pode ofertar com entendimento e com alegria através da salva você pode dizimar com alegria através do envelope você pode fazer isso por meios eletrônicos através das maquinetas ali atrás primeiro nós vamos ofertar depois eu chamo os dizimistas da frente tá bom? ofertemos com alegria a ti vou clamar pois tudo vem em ti e tudo está em ti eu te vou caminhar eu te vou caminhar tu és a direção o sol guia tudo pode passar teu amor jamais me deixará sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim eu te vou caminhar se você vai levar o seu dia se você vai levar o seu dia você não pode levar aqui a frente cada dia eu te vou caminhar eu te vou caminhar eu te vou caminhar tudo pode passar tudo pode passar tudo pode passar eu te vou caminhar eu te vou caminhar o sol amanhã preparado pra mim eu te vou caminhar eu te vou caminhar eu me rendo ao seu pé é tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso eu me rendo ao seu prazo eu me rendo ao seu pé eu me rendo ao seu pé é tudo o que eu preciso suprar eu te vou caminhar eu me rendo ao seu pé eu me rendo ao seu pé Ele está aqui 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 O motivo caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Seu amor jamais Me deixarás Sempre a desistir No amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Contigo Eu me rendo a Teus pés Em tudo o que eu ofreci Sobrará viver Eu me lanço Aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Vou te convidar A rever a Sua mão Aqui pra frente Vamos orar Pai Nós te entregamos a vida Do nosso pastor Mais uma vez Nós estamos aptos Por ouvir a Tua palavra Amém Amém